O Instituto Humanitas Unicap realizou a 12ª Semana da Mulher. Em sintonia com a campanha da fraternidade da CNBB, a semana refletiu sobre a realidade da exploração sexual e o tráfico de pessoas em suas várias formas. É uma forma de trabalhar o tema da campanha em diálogo com a sociedade, em diálogo com as diversas instituições da sociedade que trabalham o combate a esse problema que normalmente a campanha da fraternidade levanta. A Universidade acolhe de 20 de fevereiro a 20 de março as exposições Tráfico de Ilusões e Brincadeira Sexual Infanto-Juvenil é Crime, que visam dar visibilidade à importância do enfrentamento ao tráfico nacional e internacional de pessoas. Nós temos duas exposições nesse momento. A exposição que foi cedida pelo Conselho Nacional de Justiça, que trata justamente, que se chama Tráfico de Ilusões, que trata do enfrentamento à questão do tráfico de pessoas, tanto com relação ao trabalho, como com relação à exploração sexual. E também nós temos outra exposição, que é com relação às brincadeiras infantis e juvenis, mas que tratam de conotação sexual. A exposição demonstra exatamente aquilo que já vem sendo trabalhado na universidade, nos grupos de pesquisa, e naquilo que a gente trabalha em sala de aula, que é o papel da mulher na sociedade. E a necessidade que a gente precisa, que a gente tem, de rever esse papel. É muito importante também para a faculdade ter trazido todas essas informações, que muitas vezes a gente sabe da existência, mas não tem contato, não procura. E quando a gente tem aqui, é muito mais fácil de mudar nossas percepções, nossos conceitos. A solenidade de abertura da semana foi marcada pela palestra Exploração Sexual e Tráfico de Pessoas na Perspectiva das Políticas Públicas, proferida pela doutora Fernanda Alves dos Anjos, do Ministério da Justiça. Durante o evento, foi lançada a campanha Diga Não à Exploração Sexual e Tráfico de Pessoas. Nós vivemos em uma sociedade machista e desigual. E a partir do momento em que a universidade, ela proclama um valor seu, através de um evento que dura uma semana, então os alunos dessa instituição começam a ter esse valor como um paradigma para as suas vidas, para um direcionamento do seu comportamento e seu agir no mundo. Del Souza para a Rede Vida.